Vai começar o combate ao desafio da mofinha Vai começar o combate ao desafio da mofinha Para com a bunda, empina, que eu te pulo com tua pressão Para com a bunda, empina, que eu te pulo com tua pressão Para com a bunda, empina, que eu te pulo com tua pressão Para com a bunda, empina, que eu te pulo com tua pressão Uma desce, outra sobe, joga um pouco assim Uma desce, outra sobe, joga o popô pra cima Joga o popô, joga o popô, vai jogar, popô pra cima Joga o popô, joga o popô, vai jogar, popô pra cima Para com a bunda, empina, que eu te ponho com tua pressão Que eu paro com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Para com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Que eu paro com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Vai começar o combate ao desafio Vai começar o combate ao desafio Para com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Para com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Para com a bunda, empina Que eu te pulo contra a pressão Uma desce, outra sobe Joga o fom por Brasil Jogo o popô, vai joga, popô nasci Para com a bunda, empina, que eu te pulo com toda pressão Para com a bunda, empina, que eu te pulo com toda pressão Para com a bunda, empina, que eu te pulo com toda pressão